Uma venda de uma skin bem específica do CSGO, de um nicho bem desconhecido, chamou muito minha atenção porque foi um valor muito alto, penso eu, pra uma skin que vocês vão entender que não é tão desejada assim. Esse cara aqui, o MV Paz, postou no Twitter recentemente que ele tinha comprado uma das skins souvenirs mais raras do CSGO, vamos entender. Essa daqui foi a skin que ele comprou, e galera, ele pagou 1.500 dólares por essa skin aqui, mano. 7.750 reais por uma skin que tem alguns adesivos ali, souvenir, porém que a skin em si, tirando os adesivos, não é nada demais, né? Vamos combinar, tipo, escreve aí no comentário, você pagaria 7.750 reais nessa skin, inclusive com o adesivo urdique raspado. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena, agora temos o K-Drop. K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. O melhor crash de CSGO, 100.GG, com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito, e todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30. Clique na descrição. Diz o colecionador que essa é uma em 7, ou seja, uma skin bem rara, que foi dropada lá em 2014, num game aí da Team Dignitas vs Reason Game. Pra explicar o porquê que essa skin vale cerca de 1.500 dólares, tem um post aqui no Reddit, que ele elencou lá no Twitch, onde um antigo colecionador chamado Cizamar, falou que tava tentando criar uma coleção de skins souvenir, com esses adesivos aí, Prison Gaming e Dignitas. Mas aparentemente, nessa partida aí, do campeonato de 14 a 2014, poucas pessoas estavam assistindo ao game, e apenas 6 containers droparam nessa partida, gerando aí 6 skins, e diga-se de passagem, só skins baratas. Arma em si, barato. Mas ao que tudo indica, tem gente que se interessa por esse nicho de skins, que já vem com esses adesivos, esses não foram colados, tá? Esses Dignitas, esse Reason aqui, eles não foram colados, eles vieram já nas skins, aplicado nelas. E reparem que não é aquele adesivo holográfico. Por exemplo, a minha Glock aqui, tem o Dignitas holográfico, enquanto que essa skin aqui, tem o Dignitas brilhante. De acordo com eles, existem essas 7 skins aí, e uma desapareceu completamente da face da terra. Uma outra aqui, ó, foi banida a 1.200 dias, tá nesse mesmo inventário. Essa daqui também tá a 1.200 dias no inventário, essa daqui também a 1.200 dias no inventário. Tem duas skins aí que tão com um colecionador, que também só coleciona esse tipo de skin, mano. É um nicho muito específico, aparentemente é um mercado bom, lucrativo. Eu particularmente nunca explorei, mano. Eu nunca, nunca, nunca explorei esse mercado de skins como essa aqui, que a gente tá vendo, né? Uma skin souvenir, que já veio com adesivos aplicados. Mas não passa na minha cabeça o preço de R$7.750, mano. Eu não pagaria R$7.000 nessa skin. Tem gosto pra tudo, né? Então, bom, é um nicho aí, tem gente querendo comprar e segurar as skins. Mas eu achei meio estranho esse mercado, porque não tem como exatamente você determinar o preço da skin, quanto que ela deve ou não deve valer. É muito diferente de uma skin que tem, por exemplo, um Dignitas holográfico, um adesivo que a gente sabe hoje que o preço dele é R$18.000. O mesmo vale aí pra skins que tem o Reason Gaming holográfico, por exemplo, aplicado. Um adesivo que custa perto de R$45.000. E os adesivos dessa arma que ele pagou R$1.500 seriam como se fosse esse adesivo. Porém, esse aqui é na versão papel. Na skin é o adesivo brilhante, que ele, pelo menos em 2014, né? Que ela tá no 2014, não existe solto. Não existe esses adesivos aqui soltos pra você colar nas skins. E, particularmente, eu achei até mais bonito do que o papel. Aí eu achei o Dignitas e o Reason papel mais feios do que esses aqui brilhantes. Só que mesmo assim não pagaria R$1.500. Se bem que hoje, pra você comprar um adesivo desse aqui, tá o Reason Gaming papel. Você gasta R$1.500 também, mano. Então, não tá nada barato essa brincadeira. O Dignitas papel já é um pouco mais barato. É um adesivo de R$300. Então, bom, se você quisesse pegar uma skin aí e colar um Dignitas e um Reason Gaming, você estaria gastando R$1.500. Mais do que essa skin aqui. E eu tenho percebido que, recentemente, muitas pessoas estão se interessando em skins, tipo, essa caça Safari Mesh com iBiPowers. Sabe, combos que talvez você olha assim e você fala, Caralho, mas que porra é essa? Tem gente que gosta muito desse tipo de skin. Cara, eu acho que não é meme. Não acho que sejam itens ruins. Porque você consegue ter acesso a um adesivo muito massa pra um preço baixo, digamos assim, né? Que seria o caso, talvez, dessa caça Safari Mesh. Porém, um colecionador certo não pagaria uma fortuna por essa arma. Bom, e fala aí, qual skin você compraria com R$7.000 no CSGO? Eu, com certeza, não compraria nada com um adesivo assim e tal. Eu compraria, acho que, uma faca, uma parada assim. E você, deixa aí embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou.